Uma demanda de formação técnica de capacitação primeiro emprego entre 14 e 18 anos está aqui junto com a Luísa Camargo Pereira, que é da área de marketing do SESI Senai. Esta é uma faixa etária de jovens, de centenas deles, que estão no mercado de trabalho sempre com as empresas aqui, sendo cobertas para a gente, procurando demanda. Como funciona a visão de vocês em relação a esses jovens? É isso mesmo de porta de entrada? Com certeza. A gente fala que a ciência e tecnologia é a maior porta de entrada que a gente tem para a qualificação desses jovens no futuro, é a geração que vai transformar. Então, poder ter esse privilégio de participar da robótica, não só da robótica, mas também dos cursos técnicos que o Senai oferece para a gente, é um privilégio muito grande, é uma preparação que os alunos têm. Então, no nosso caso, a robótica entra como uma atividade extracurricular, mas a gente tem a nossa formação técnica no Senai, que pode incluir processos gráficos, automoção, pode incluir a parte elétrica, então edificações. Então, são cursos que o Senai vai disponibilizar para a gente e a gente consegue ter acesso a isso e que vai formar o cidadão. Hoje, as empresas estão procurando isso, mas a robótica é legal porque ela também traz essas qualificações pessoais, essas soft skills pessoais de como trabalhar em equipe. Então, com essa junção desses dois patrocinadores, que são o SESI e o Senai, eles são os maiores, eles acabam contribuindo muito para a nossa formação, não só profissional, mas também pessoal. E é isso que a gente acredita. O trabalho de mercado que busca nos jovens não é só um trabalho de mercado que quer jovens qualificados, mas eles querem jovens que saibam solucionar problemas, saibam lidar com o trabalho em equipe, saibam lidar com a comunidade. E isso é algo legal que a robótica, entrando no concurso que a gente faz, eles conseguem se completar e trazer isso em um indivíduo só. Ao contrário do que, eventualmente, a gente tenha como leigo a imagem de que robótica é algo muito direcionado, e o é mesmo do ponto de vista de formação, mas dessa questão de interação entre disciplinas e solução de problemas. Com certeza. A robótica não é só limitada à construção de robô. Como a gente fala, o nosso lema é muito mais que robôs. Então, a gente está para construir um futuro melhor, um lugar melhor para essa nova geração poder se instalar e eles poder ver na gente uma diferença e querer exercer isso. Essa é a transformação que o Brasil e o mundo precisam. Não é só pessoas que vão criar robôs, mas que vão usar robôs para poder construir um futuro melhor. Você citou uma série de outras formações técnicas que estão ligadas a habilidades, por exemplo, manuais, operacionais, de manufatura e que completam a outra geração. Com certeza. No meu caso, eu faço processos gráficos e isso me ajuda muito, tanto na parte de design, na parte técnica em si, mas na parte de exercer uma comunicação com a pessoa que eu estou lidando. Então, seja na comunidade, seja pensando em um projeto social, que eu possa integrar as duas coisas. Então, é realmente uma oportunidade incrível, além de que a gente usa os nossos recursos disponíveis no curso para poder produzir um conteúdo para a comunidade. Então, por exemplo, os nossos cartões que a gente usa para divulgar informação, eles só foram feitos através do nosso curso de processos gráficos, que a gente aprende as habilidades para poder desenvolver isso. Então, é legal que aquilo que a gente aprende no curso, a gente aplica na robótica, que isso vai sendo aplicado na comunidade e isso cada vez mais vai aumentando os patamares. Por fim, a visão de lá para cá, que é quando o jovem sai, se ele está sendo absorvido pelo mercado de trabalho, essa é a visão que você tem, porque é uma moçada que entra com espírito de aprendizado e depois tem uma luz que se abre lá na frente. Sei, nossa, com certeza. É aquilo. Eles estão construindo um caminho, trilhando assim por essa jornada, para que lá na frente eles possam brilhar. E esses jovens, eles não só brilham lá na frente, mas como eles já têm brilhado muito. E eles estão incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo, que é o mais importante de tudo, não deixar só o que a gente faz limitado a nós mesmos, mas poder compartilhar esse conhecimento com outros.